Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Mota. Vou falar um pouco sobre o uso do Python num software livre de geoprocessamento, um desktop. E vamos começar. Os três primeiros tópicos, vou falar um pouco de inserir vocês nesse contexto, um pouquinho político, um pouquinho de conceitual, para depois a gente mostrar mesmo o código e como é que esse Python está dentro do QGIS. Vou fazer uma apresentação pessoal. Geoprocessamento, comecei no mestrado, depois passei em algumas empresas, trabalhei no zoneamento agroclimatológico na Embrapa, monitoramento de florestas de Minas Gerais, e no IBAMA, que é o lugar onde eu trabalho, tem 10 anos que eu estou no IBAMA. 2010 foi um ano bem interessante, que é onde eu comecei a engajar mesmo em fosforgia, que é software livre na área de procesamento. E colaborei com o código do QANTOMGIS. Programação. Basic, acho que é a primeira linguagem, isso há uns 20 anos atrás, eu fiz com a técnica de computação, então a gente aprende a Basic. E é engraçado que eu continuo ajudando o pessoal que trabalha no INCRA, e a gente faz a planilha, depois vocês vão ver na próxima apresentação, que eu usei o Basic. Apesar de tudo, está lá o Basic, somente em planilha eletrônica a gente usa o Basic. É mais fácil, está lá embutido. VB, VBA, isso aí eu usei muito no software proprietário. Foi até cômico, porque eu fiz um script no site da Ezra, um site muito famoso na área de geopsiamento, e eles tiraram o VBA. E aí o meu script parou de funcionar, e as pessoas mandam um e-mail para mim, e falam, não, usa um software livre que é melhor do que o próprio ArqGIS para isso. Que a gente fez um trabalho que ele traz um resultado bem melhor. é C++ e Python. Eu trabalho nesses dois mundos, e tem umas coisas bem legais em Python. Vou fazer uma brincadeira aqui, vou mostrar o que é um código em C++, e o que isso te traz em termos de custo de desenvolvimento. A grande pergunta é por que eu uso Python? Porque o que eu penso é escrevo. Eu não fico... Dependendo da linguagem, você tem que entender muito a linguagem. A linguagem é cheia de macetinho, né? E o Python é direto, né? Você está pensando na lógica e está escrevendo. Então, não te amarra muito quando você precisa ter produtividade, tá? Já o processamento, tá? A GIS, né? Eu estou usando a sigla em inglês, né? Geographic Information System. Lá fora, gente, nos cursos é dado mesmo, tá? Tem até um exemplo aqui, né? De um professor falando da... Principalmente nessa questão do usuário avançado, né? Isso aqui no Brasil... A gente está muito no começo mesmo, tá? As escolas não ensinam isso. É difícil eu ver. Então, isso é uma coisa ainda a ser conquistada, tá? O que mais? Tá. É... Binding para Python, né? Você tem um software, quer fazer um script para ele, isso tem sido uma realidade, tá? Você tem software, até mesmo os proprietários, né? Hoje, é bem comum isso. As empresas estão colocando o Python como a linguagem de script para as suas plataformas. Isso aqui é C++, tá? Eu tive que fazer... Isso aqui é a minha contribuição lá no core, lá do QGIS. E aqui eu mostro como é que eu tinha que fazer um monte de coisa para poder generalizar o código, né? Então, é passar ponteiro, declaração. Gente, eu tenho que pensar para saber o que eu escrevi. Você tem que ler, lembrar, sintaxe. É muito... A gente perde muito tempo com esse negócio, tá? Claro, que à medida que você vai trabalhando em cima do código, você vai ganhando velocidade, mas a diferença é muito grande, tá? Então, a gente precisa de usar vários recursos. Algumas coisas não estão escritas em livros, literalmente. Eu tenho que ficar testando para descobrir como é que a linguagem é. E em Python isso é muito transparente. Você nem se preocupa muito com isso, tá? Você tem uma função aí que você pode chamar as funções sem... Você pode fazer com a variável, receba uma função. E o Simpata é natural. Ele vai fazer isso para você tranquilamente. Pode escrever esse em C++ para você ver a confusão que é. É declaração, não é fácil você declarar, definir argumento e etc. Então, lógico, existe um preço a se pagar por isso, né? A gente comparando em termos de desempenho, tá? O C++ tem uma vantagem muito grande. Que é natural. Então, a regra é, pense em Python, escreva em Python, teste em Python. Se o teu problema agora é desempenho, você já está com o problema resolvido. Porta ele para C++, tá? Vou falar um pouco dessa escolha que a gente fez, né? Eu trabalho no governo. Eu tinha, em 2010, eu participei de um projeto grande, o Terra Legal, que é a parte de regulação fundiária da Amazônia. E na época tinha aquela coisa, vai usar software proprietário, vai usar software livre. E a gente optou por software livre e começamos a mexer. E aí apareceu um plugin que para a gente foi extremamente importante. Que ele permitiu colocar as imagens do Google. Então, a gente tem um levantamento feito com equipamento geodésico. Como é que você tinha, como é que você ia avaliar se aquele levantamento estava correto? Como é que a definição do limite estava correta? E aí a gente começou a usar as imagens de alta resolução do Google. Tá? Foi uma experiência bem legal. Foi o que a gente chama de dar surpresa. Por mais que acreditasse no software livre, a gente nunca ia imaginar que apareceu um negócio desse jeito. Esse código, ele... Eu colaborei, porque quando a gente foi usar ele dentro da nossa rede, não funcionava. E como eu já tinha trabalhado em alguns outros plugins, era problema de proxy. E aí eu implementei o proxy dentro desse plugin. E aí comecei a ajudar, tá? Nesse plugin. Isso funcionou legal. Deu um resultado bem interessante na época. E isso também, em 2011, foi usado num ajuda... Foi usado no tsunami do Japão. Eu estive no Japão em 2010, para dar palestra pela comunidade da OSGEL de lá. Claro, você conhece as pessoas e tal. E no início de janeiro, aquele tsunami, aquela loucura toda, eu no Skype conversando com os colegas, perguntando como é que estava. E eu falei, cara, o que você precisar, eu faço. Está bem voluntário mesmo. E aí um dos japoneses que estava em Seattle, ele trabalha no departamento de geografia de uma universidade americana, ele falou, Luiz, olha, a gente usa muito o Bing. Bing é o provedor de mapa da Microsoft. E na época o OpenLayer não fazia isso. Ele não aceitava o serviço do Bing. Dois dias ele foi implementado isso. E é engraçado, porque eu pego as datas... Hoje é o amanhã deles. Eles são 12 horas na sua frente. Então não dava para saber exatamente quanto tempo eu levei. Mas assim, menos de dois dias. Em dois dias foi implementado. E aí eles começaram a usar o Bing. O que acontecia? Eles tinham as imagens direto do Halos, um satélite japonês. Só que como é que era isso antes? Porque eles viram tudo destruído. E quem é que estava lá? Como é que era? Quantas casas tinham? E aí através do Bing, eles conseguiam ver isso. Então comparava. Então aqui é o roteiro mais ou menos. Ele agradecendo. Falando que está funcionando direito e tal. E aqui a rede. O PIMM é da Suíça. Ele foi o criador do OpenLays. O Ash é o tradutor do QuantumGIS, que colocou na rede do QuantumGIS, que estavam usando ele para trabalhar nas ações de mitigação. e aqui começou a circular no OpenStreetMap do Japão. Outro programa é um projeto de rede social, de informações geográficas, e a OECD é o Japão. Então todo mundo ficou sabendo, usando e etc. Isso foi uma coisa bem legal, porque isso gerou também reflexo. E numa apresentação feita na Coreia, no Fósforgir da Coreia, eles colocaram a importância agora de eles trabalharem aberto a outras comunidades. Porque até então, nos outros trabalhos, não tinha isso. Então eles se preparando agora para desenvolver trabalhos que possam aceitar contribuições de fora. Isso tudo aqui também foi aplicado. Hoje a gente aplica isso dentro do IBAMA. O Ministério do Meio Ambiente comprou todas, fez uma compra muito grande, de imagem de 5 metros de resolução, da RapidEye, no Brasil inteiro. E isso para você colocar num desktop GIS, o custo é grande, né? Se adicionar, arrasta e tal. E aí eu peguei a estrutura desse plugin e fiz um específico para isso. Então a pessoa está trabalhando, você não precisa adicionar uma imagem. A imagem chega até você. Esse conceito on the fly. Onde você tiver, a imagem vem. A lá Google, né? Você não precisa adicionar nada. Você está paginando, a imagem está chegando. Isso foi feito com as RapidEye. Isso está interno, né? Falta melhorar algumas coisas para que a gente possa depois disponibilizar isso, essa tecnologia, de você pegar um TMS, como é que você coloca um TMS no ar, como é que você coloca uma base muito grande, são mais de 17 mil imagens, para vocês terem ideia. É muita imagem e você tem que administrar ela. A gente fez um trabalho para publicar isso, né? Sem precisar de um servidor rodando, é tudo em arquivo. E ao mesmo tempo, no lado do cliente, no lado de um desktop GIS, como é que você acessa ela sem precisar saber onde é que ela está. Então ela vem até você. Vou falar agora do projeto aberto, né? Do que é esse quantum GIS. Na verdade, agora, eles não chamam mais quantum GIS, é QGIS. Era uma polêmica, quanto, cada um falava de um jeito e tal, e abreviaram agora, QGIS. Oi? Sim, sim, sim. É brincadeira lá, eu tive mês passado lá, no encontro dos desenvolvedores do QGIS, depois não posso para agir, e eles falaram exatamente isso, né? Cada um fala de um jeito, cria uma certa confusão, né? Bom, o site é esse, eles reformularam o site todo, na versão 2.0, ele é em C++, e usa a biblioteca Qt, ou Qt. Quem desenvolve em Qt, meio caminho andado para você escrever código no QGIS, tá? Você tem que saber Qt para desenvolver no QGIS. Quando é que surgiu isso? O Gary Sherman, né, ele mora no Alasca, tinha os dados dele no PostGIS, e não existia software nenhum em Linux que mostrasse os dados do PostGIS. Aí ele criou o QGIS. Aí começou a criação. Onde é que apareceu o Python? Em 2007, eles fizeram um bind. Na arquitetura, começaram a fazer arquitetura plugável, né? Já era plugável, mas aí entrou o Python, e aí eles reformularam, e começou uma quantidade muito grande de quê? De pessoas contribuindo com o código em Python. Então, fazer plugin em Python, o custo é bem menor. É bem tranquilo. É muito rápido, inclusive. Eu citei ali VB, eu trabalhei com .NET. Hoje, com QT, eu não sinto falta de .NET. Minha produção hoje, que eu desenvolvo em QT, não tem diferença. Eu até fico mais satisfeito, porque o código tem um desempenho melhor. É bem tranquilo, a comunidade QT é muito forte. Eu estou com KDE aqui, se eu quiser saber alguma coisa quem fez, eu vou lá e descubro. Então, você tem o quê? Você tem uma gama muito grande, né? Projeto Aberto é isso. Você não trabalha mais sozinho nesse mundo. Você aproveita várias iniciativas. Então, no caso do QT, eu fiquei bem impressionado com o nível. A gente sempre estava nessa pergunta, quando você migra de proprietário para livre, será que a qualidade é a mesma? Eu trabalhei muito com software proprietário, e vi que a arquitetura do software é de igual para igual. Eles são tão bons quanto, em alguns casos, até melhores. Então, esse medo que eu tinha de qualidade, foi por água abaixo. Na 2.0, que foi lançado no mês passado, foi reformulado o console Python. Vocês vão ver o console Python ao vivo, assim. É muito poderoso mesmo. E fizeram agora um framework de processamento. Isso era um projeto do Victor Olaya, chamado Sextante. Isso começou, ele já tinha esse projeto, colocou no GVSig. Hoje, ele trabalha para o projeto QGIS. Ele trabalha para uma empresa, ela mudou de nome, a antiga OpenGel, lá nos Estados Unidos, e ele é pago por essa empresa, e ele é uma das pessoas que fazem com que o QGIS funcione dentro dessa empresa, que é uma empresa de software livre, na área de gel, e tem várias ferramentas, e ela tem cometer nas ferramentas que ela usa. É outro nível. Então, isso que eu falo. Nós garantimos que essa plataforma que você está usando vai funcionar. Se não funcionar, a gente faz funcionar, porque nós temos os cometer nesses projetos principais. Comitê, eu queria ressaltar esse termo projeto aberto. Software de graça. Software com código aberto. E software aberto. Projeto aberto. São bem diferentes. Geralmente, a gente, num órgão público, o gestor, opa, é software de graça, eu não vou pagar por ele. É, você não vai pagar por ele realmente, mas você vai esperar o quê? A comparação que eu faço é como se você estivesse no semiárido, né? Olhando, pedindo, pelo amor de Deus, para chover. Vai chover um pouco. Agora, por que você não irriga? Por que você não investe no software? Por que você não investe em comunidade? Aí você não precisa olhar para o céu. Você vai ter o quê? A irrigação. Vai fazer uva no São Francisco. Isso foi feito. Então, projeto aberto é isso. A gente precisa disso. E o aberto é quando você tem um comitê que aceita as pessoas independente de onde elas são. Então, no comitê mesmo, tem gente de todos esses lugares que estão vendo. E qualquer um de nós pode pertencer ao comitê. Você tem que estar engajado nisso. Não há restrição. Isso acontece com software. Tem software que é livre, é código aberto, mas ele é fechado em termos de quê? Da direção do projeto. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. O que eles estão pensando? Você só está recebendo aquilo ali. Isso aí acontece na área e o QGIS tem essa particularidade. Ele é extremamente aberto para isso. Não tem uma empresa por trás dele. Existem pessoas que têm suas empresas que trabalham em conjunto com os outros. E é uma troca de experiência fantástica. Vocês vão ver um pouco como é que eles trabalham. Comunidade. Esse é um... Gente, software livre não é só para desenvolvedor. A gente é uma parte. A gente precisa de muito mais do que desenvolvedor. Então, a gente pode traduzir material, elaborar material, e aí vem manual, tutorial e etc. O que eu queria chamar a atenção é nessa interface aqui, entre desenvolvedor e usuário final. Eu sou do governo brasileiro, tenho a Política Nacional de Software Livre. Quem vai pagar a conta? O meu colega do lado, que tem 10 anos usando software proprietário, ele vai ter que parar, estudar e reaprender a aprender para usar um software livre? Ele não vai fazer isso. Pouca gente de 100, talvez 3, 4, vão fazer isso que a comunidade faz. Se engajar nela. Então, a gente vai precisar da comunidade para fazer com que o nosso usuário final comece a usar um software livre. Esse é um papel fundamental na comunidade. A gente vai dar o quê? A gente vai dar musculatura para a comunidade. Porque na comunidade tem pessoas que se dedicam, que vão fazer os materiais, que vão fazer os cursos e etc. Isso vai fazer com que o nosso usuário final, que ele está muito mais voltado ao operacional do que entender a tecnologia, senão você está fazendo com que ele pague essa conta, que é a conta do custo de entendimento. Qualquer migração de sorte, você tem que pagar essa conta. E a gente está exatamente nesse momento de fortalecer a comunidade para que o nosso usuário final possa usar uma tecnologia aberta. É uma equação que tem que ser resolvida. E eu comentei lá em cima que ele usa o AQT e quando a gente está dentro de um ecossistema de software livre na área de gel, você tem o quê? Projetos que são, na verdade, voltados às bibliotecas base. Então, a gente tem bibliotecas que cuidam de tarefas que qualquer software livre usa. principalmente os que estão no projeto da OSGEL. Os exemplos mais clássicos, a GEDAL, a GR e o PostGIS. As pessoas perguntam, o QuantumGIS abre a imagem do ENV, a imagem do ERDAS? Não pergunte ao QGIS. Você vai lá na GEDAL, vai lá no site, e se a GEDAL abre, o QGIS abre. Olha a versão e ponto final. Não é a equipe do QuantumGIS que vai se preocupar em ler, gravar e fazer operação vetorial, que a GELS faz. Eu tive, mês passado, na Inglaterra, tive no encontro dos desenvolvedores do QGIS e tive no FosforG. No FosforG, eu conheci Santini. Ele é um dos comiters do PostGIS e da GELS. E estava junto com a gente, que foi um grupo do QGIS. Quer dizer, todo mundo se entende, todo mundo se troca experiência. Não tem essa divisão. Eu sou ESRI, eu sou MicroStation. Eu tive uma experiência, uns 15 anos atrás, porra, já estava sem tempo, vou falar até menos, que eu estava em um simpósio, sinceramente, remoto. Quando eu cheguei lá, eu era do EF, a gente usava Spring, fui conversar com uma colega, que tinha estudado comigo em Viçosa, e falei, cara, estou fazendo isso. Ela falou, não, eu uso o ArquiInfo. Virou as costas e foi embora. Ela trabalha na área ambiental, com monitoramento, eu trabalhava com monitoramento, e ela simplesmente falou, não, que eu uso o ArquiInfo. E no software livre, em comunidade, a gente não consegue entender um negócio desse. A gente troca experiência. Muita coisa que é feita, a gente aproveita código. Ah, existe uma regra nossa. Não repita você mesmo. Você tem uma ideia. Olha, se não tem um projeto aberto. Vai implementar no teu software? Vê se um projeto que ele usa não está implementado. Não está implementado? Sai do QGIS, vai lá na Gels, ou vai na GEDAL, e faça. Para que você tem que ficar fazendo com que essa biblioteca, que é para isso, você está reinventando algo novo? Isso aconteceu no QGIS. A Special Light, ele não tinha isso na GEDAL, na OGR, que trabalha com vetor. E o pessoal do QGIS tinha feito isso. Depois que a OGR implementou, a gente foi tirando esse código e foi usando a GEDAL. Às vezes acontece. O timer não é... Ah, é que nem acontece. Instalou. Dá uma olhadinha na versão da GEDAL que você tem. 1.7.2. Pô, a versão agora é 1.9. Então, o timing dos projetos são diferentes. Mas você pode colocar a biblioteca. Enfim. Mas para o usuário final, ele tem que entender esse ecossistema. De qual versão que você está, qual versão do QGIS, ele usa qual versão do driver, do postGIS, e etc. Da Gels. Você tem tudo isso mapeado ali. Você sabe qual é a versão que você está usando. Isso aqui é o encontro dos desenvolvedores do QGIS. Então, eu mostrei isso para uma colega, ela ficou impressionada, porque ela falou, cara, eu nunca vi uma sala dessa com todo mundo trabalhando desse jeito. Aí você tem gente da França, da Itália, de Portugal, da Polônia, Alemanha, Estados Unidos. Dá uma olhadinha na data ali, 15 do 9. Era um domingo. 15. Ah, 2015. Errei, 2013. Isso aqui é domingo, cara. A gente estava lá, sábado e domingo, trabalhando. Depois eu tenho que pedir para o meu chefe me dar folga. E é isso mesmo, né? Pega um começo na semana, entra no final de semana e vai embora. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo de tudo. Para quê? para lançar a versão 2.0. Tinha uma diferença, um atraso muito grande. Eu perguntei para eles o que era. Eles falaram, Luiz, eu perguntei, o que foi? Os desenvolvedores do Core não estavam tendo tempo? Eles falaram, não, era falta de programador mesmo. Isso é um problema sério da gente. Vai crescendo e você vai ter que manter. Então, aí eles falaram, inclusive, eles vão reverter, reverter no sentido, eles vão investir em material para poder ter mais desenvolvedores, né? Esse foi o anúncio do QGIS no Fósforo Agir, foi muito aguardado, tá? Isso aqui era uma plateia grande, gente do mundo inteiro, de governos, organismos internacionais, empresas, etc. E foi mostrando os trabalhos. Aí tem uma parte que ele mostra dos usuários, né? Isso aqui foi um projeto que a gente, eu comecei, isso foi em 2011, é o IncluiGel, eu estava cedido à Presidente da República, trabalhando no CIPAM, sempre proteção na Amazônia, e lá teve o IncluiGel. Então a gente levava uma tecnologia de geoprocessamento para a Amazônia, tá? Isso foi em Lábrea, isso aqui era uma reserva, isso aqui é uma reserva extrativista, então a gente estava ali do lado desse pessoal que protege a natureza, tá? Esse cara aqui estava ameaçado de morte, inclusive. A gente conversando, vendo como é que está, né? Então, essa questão de você poder levar a tecnologia, uma tecnologia que também é ensinada na Suíça, no Japão, para qualquer pessoa, tá? Então a gente quebrou um pouco essa relação que a gente tinha antes, né? Ah, você tem que trabalhar em uma empresa para você ter que ter tecnologia, acessar tecnologia, aprender tecnologia. Não. Isso acabou com o software livre, tá? Principalmente com a internet. Com a internet, começou a crescer essa comunidade, começou a crescer os projetos, e hoje você não tem essa necessidade exclusiva de ter que estar em uma grande empresa para você poder trabalhar com a tecnologia de alfabetização. Isso aqui também foi bem legal, que é o mapa dos contribuidores, né? E aí, é um orgulho a gente poder representar a América do Sul nesse mapa, senão ia ficar um buraco aí, e aí, é a forma de a gente poder também mostrar que existe uma política, e isso é a materialização da política. se tem política de software livre, a gente acreditou nela, a gente viu que o projeto era importante e foi se engajando até poder escrever código e colocar dentro desse projeto. Bom, agora, para começar a colocar Python nesse negócio, que até então eu estou só falando política, né? Falei em 2003 que aconteceu, pessoas começaram a fazer muita coisa em Python para o QGIS. Eles falaram, peraí, reviram como é que esse negócio de core e hoje você tem códigos em Python que está dentro do core do QGIS. Instalou, já está rodando o Python lá com esses códigos, ou seja, funcionalidades que são feitas em Python já vem default, já vem por padrão. Então, faz parte do core. Outra coisa, eles reformularam bastante como é que você descobre plugins novos, né? Plugin no QGIS é o seguinte, são funcionalidades que você escreve, você coloca no repositório e no próprio programa ele vai lá, descobre se tem atualização, se o código é experimental, se não é experimental, de uma maneira muito tranquila. Ele pega e baixa, literalmente. Pega o que está no repositório, e coloca no teu projeto, no teu diretório, no teu profile e aí você tem o quê? As funcionalidades que alguém fez. Isso aqui é aberto. Hoje, no repositório oficial, passa por uma seleção. Teoricamente, alguém vai lá, lê, olha, experimenta a tua contribuição. Isso aqui é para mostrar o core, o QGIS é todo no GitHub. quem quiser saber o que está acontecendo, vai lá, como é que está o andamento do projeto. Isso é muito importante quando você vai escolher um projeto aberto, ver como é que está os committers. Parou em 2010, subiu em 2012, em 2013 ninguém commitou, como é que está esse negócio? Então, vai olhando para ver como é que está o andamento desse projeto. Aqui é o repositório oficial, você acessar ele, e essa aqui é a grande vedete que tem. É um ambiente de processamento, ambiente de processamento. O que ele faz? Ele permite que você usa outros módulos. Olha o R aqui, você estava querendo o R. E o que o Vitor Laia fez? Ele transformou em uma forma unificada você poder usar várias funcionalidades que estão em outros pacotes. eu vou falar um pouco disso. Onde é que o Python, você pode usar Python dentro do QGIS? Você tem uma camada, bom, aqui deve ter algumas pessoas, eu conheço uma parte delas, tem pessoas que talvez nunca, quem é que nunca viu nada de geoprocessamento aqui? Todo mundo já mexeu com gel? Beleza. uma camada vetorial. O que você pode fazer agora? Você pode escrever um código em Python, definir uma ação. A pessoa vem, escolhe uma feição, os dados, os atributos dessa feição, elas podem ser passadas para o código. E aí você pode fazer o que você quiser e ir além da sua imaginação. Porque o que eu fiz aqui? Eu importei uma biblioteca só para mostrar uma mensagem. Eu poderia importar uma biblioteca qualquer. Eu poderia fazer processamento com outra biblioteca. Eu poderia fazer o que quiser. Então, o que aconteceu? Através de ação, está dentro de uma propriedade da camada vetorial, você pode usar código nela. Me chamaram, tem cinco minutos, mas o cara que estava na minha frente gastou dez. expressões de campo. Eles reformularam esse negócio todo. O que você pode fazer? Expressão é isso aqui. Isso aqui é bem novo, isso aqui não tinha na versão anterior. Tinha um pouco lá, mas aí eles ampliaram bem. Você pode agora criar uma função nova, colocar num diretório, foi o que eu fiz aqui, eu fui no meu diretório lá, coloquei o nome da função, eu abro o console Python, importo essa minha função, aqui está ela, o que você faz então? Você, através da expressão, você pode usar ela. E aqui eu usei para quê? Para selecionar. Selecione os polígonos que têm menos de dez vértices. Não estava implementado isso. Criei um arquivozinho, importei ele, está aqui o fonte, e agora ele entrou dentro da expressão. Eu posso fazer isso para selecionar, para criar um valor novo no campo, que é o fio de calculator. Você pode criar um campo, popular esse campo através de uma função que o software não fazia. Só que isso aqui é um pouco árduo, não é todo mundo que tem essa habilidade ou não, mas aqui é uma palestra de Python. está aí o convite para vocês fazerem. E é isso que o Natan, que é o mentor dessa função QExpression, fez. O que ele fez? Ele fez um negócio mais interessante ainda. Ele fez um plugin e ainda fala assim, olha, contribuidores são bem-vindos. Então, vez eu chegar e olhar para o meu bico e resolver o meu problema, o que eu faço? Eu venho, escrevo a função, testo, vou lá no GitHub, abro um fork, coloco isso, mando para ele, ele vem e fala, beleza, ele sai com a versão nova e na versão nova vai aparecer lá no change log que você adicionou uma nova funcionalidade. Aí o nosso usuário final vai ficar feliz da vida, ele vai atualizar o plugin e vai aparecer uma função nova aqui. A melhor parte de tecnologia livre não é tecnologia, é a maneira que as pessoas trabalham. Você vê, ele está usando muito mais do que um software. Ele está usando pessoas. Ele está, através do GitHub, proporcionando essa troca. E é isso que o governo tem que fazer, do meu ponto de vista. É sair do problema, é extravasar a tecnologia que ele gera. e é esse que é a grande porta que foi aberta no software livre. Beleza, gente? Até então, eu trabalhava olhando para o meu bigo e agora eu posso contribuir e outras pessoas usarem CT que nosso usuário final, nunca esqueça dele. Facilidade. Console Python. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, você pode acessar qualquer objeto instanciado no projeto do Canton Giz. Que diabo é isso? O que você tiver, você quer saber qual é o zoom que está, você quer saber qual é a coordenada, a extensão de coordenadas que você tem na sua janela. Você quer saber o que que sua camada tem, quais são as feições selecionadas. o que você quiser. Então, através do console, você vem e calcula lá quantas feições estão selecionadas e etc. E o que ele faz é muito interessante. Ele botou, ele usou uma biblioteca para fazer o quê? Para você ter o autocomplete aqui. Então, você ponto, coloca aqui. Ah, eu quero importar uma biblioteca. as mais comuns. Você quer configurar, inclusive, o doc das APIs que você quer. E tem mais um bocadinho de coisa. Ele tem um editor. Você pode habilitar o editor aqui. Você pode marcar algumas linhas de código e pedir para executar. Ele executa. Você pode executar o script inteiro. Ele pode fazer uma checagem, um parser, e te mostrar o erro que você tem no código que você acabou de colocar. Então, você pode checar a sintaxe, rodar o selecionado, rodar o script todo. Só que ele pede para salvar e, às vezes, eu sou preguiçoso, eu quero fazer uma coisa rapidinha, então, é só selecionar e pedir para rodar. E aí, começa. Normal. Encontrar texto, cortar, copiar, comentar, descomentar. Você está num chat com um colega teu. Cara, dá uma olhada nesse código. Você compartilha no codepad. Ele coloca isso lá no codepad, você passa o endereço do cara e o cara vê teu código. Copia, cola e testa. Vai além da imaginação, né? A questão é a seguinte, se você tiver uma outra ideia também, eles vão colocar aqui. Ah, eu quero um debugger. Porra, você está chato, hein? Por que não? Enfim. Framework de processamento. Esse aqui era o antigo sextante, o framework de processamento. O que ele está fazendo, gente, é um negócio bem legal. Ele está unificando a interface para o usuário. Você vai usar o módulo do Grass ou do Orfeu ou do Saga ou até módulos que estão dentro do QGIS de maneira unificada. Então, você chama lá, executa e aí está... Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Vou mostrar isso aqui. Bom, vamos lá. Você faz o Model Builder, aquele fluxo de processo. Se você quiser ver o código, ele salva o código para você. Você pode criar lá o vetor lá. Eu vou mostrar aquilo ali. Então, você pode aqui, executar e você pode editar um script. E aí ficou bem mais leve agora. Aqui eu estou executando. Então, essa caixinha que você está vendo, ela é padrão. independe do processamento que você está usando. Pode ser do Grass, pode ser do Saga, pode ser de qualquer software, projeto que esteja inserido nesse framework. Isso aqui é padrão e aqui é o script. Então, ele já facilitou toda a vida. Então, ele chama e aqui ele fala, olha, eu vou usar o Create Grid do QGIS. aqui poderia ser uma função feita no Grass. Botaria Grass, dois pontos, nome da função. É isso que ele fez. Alguém já mexeu com Grass aqui? Grass, bom, o pessoal já sabe, 30 anos que tem o Grass. Ele tem muita coisa e é difícil você mexer? Claro que é difícil você mexer, porque é um outro software, ele é antigo. E o que o Vitor Olaia fez? Simplificou a vida do usuário. Agora, para você mexer, dá uma olhada no Grass primeiro, tá? Senão, você fica totalmente perdido. Então, a ideia é veja, aprenda e no teu dia a dia usa o QGIS. Plugin Python. Você tem uma estrutura de arquivos e diretórios, o nome do diretório é o nome do teu plugin. Você tem um initpy que ele apresenta, deixa eu ver, ele apresenta aqui o initpy. Ele simplesmente apresenta, ele é um factory. O que ele faz? Ele te manda o e-face, que é a interface, e aqui você instancia o teu plugin, provavelmente dito. E nesse plugin, isso aqui é uma interface, você tem que ter todos esses métodos para ele poder chamar, e um deles é o run, que é executar o teu plugin. E aí você mostra a tua caixinha de diálogo, e aqui você bota o código, etc. É interessante que ele tem já o tradutor, isso aqui eu portei, foi o primeiro plugin que eu fiz, que eu portei para o 2.0, e aí aproveitei e coloquei o tradutor. Amanhã, o cara manda o arquivo de tradução, na próxima versão, a próxima versão está lá, traduzido na linguagem do usuário lá. O que mais aqui? Bom, aqui você faz o que você quiser. Você pode criar uma janela nova, pode ser um painel, pode ser um botãozinho só de execução, uma caixa de diálogo. Gente, pode ser, inclusive, um outro software, não tem limite aqui. E é bem legal que o QT, você tem um QT designer, que você desenha caixinhas, etc. É bem tranquilo. Por isso que eu falei, eu não senti nenhuma diferença de falta do Visual Studio para o QT. Você tem um ambiente de interface gráfica bem elegante. Bom, o tempo está terminando. Agradecer, eu esqueci de agradecer ao seguinte, eu dei o curso aqui na Python Brasil. Isso eu quero agradecer ao Jorge Porto, que é o meu chefe, que permitiu que eu pudesse estar transmitindo esse conhecimento para o pessoal que participa da Python Brasil. Eu estou dispensado do meu trabalho para poder fazer esse papel nosso, que é a responsabilidade social, passar o nosso conhecimento para a sociedade. Obrigado a todos. Alguma pergunta? Pois não? É microfone, por favor. Primeiramente, agradecer o material todo. É difícil achar alguém que consegue se dedicar a utilizar um giz livre. Isso aí é muito importante para a galera da área de ciências naturais, ciências da Terra e tal. A primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte. Nas versões anteriores do QGIS, o Sexant era um pacote separado, basicamente. Você instalava ele e, se eu não me engano, ele era utilizado em outros giz também, como o GVSIG. O GVSIG. E aí, como é que fica isso agora? Isso agora se tornou exclusivo do QGIS, interno do QGIS? E aí, o GVSIG pode herdar isso de alguma maneira? O pacote o Sestante, que é do Vitor Olaia, ele colocou isso em Java e falou comunidade GVSIG, toma que a criança agora é sua. Hoje, ele se dedica a esse framework de processamento que é no QGIS. Então, você instalou o QGIS, já vem ele. É isso. Bacana. E a outra pergunta é, acho que a maior referência para para o QGIS hoje, questão de treinamento, não treinamento, é conhecimento e tal, é aquele manual do... Eu esqueci o nome agora, no Ibrama. Você está falando material de quê? Material para aprender a utilizar o QGIS. Acho que o maior material é do... É o documento mesmo, ele tem lá o manual do usuário e tem um pai cookbook para você desenvolver. Não, eu até esqueci, é de uma empresa, não é uma empresa brasileira, mas de uma autarquia do governo federal que faz o registro das terras ali da reforma agrária. Isso aí é o seguinte, o INCRA... O INCRA, perdão, estava esquecendo, acho que é o maior material. E aí, queria perguntar se o IBAMA e se o Ministério do Ambiente, agora que tem avançado com o uso do QGIS, estão pensando também em criar mais material governamental para, de repente, tornar de fato o QGIS um padrão de utilização para... Muito cuidado. Primeiro, padrão não. Uma ferramenta que a gente está tendo domínio dela. Como é que está o IBAMA? A gente teve um projeto usando 100% do software livre e aí colocamos o QGIS. É uma célula. Se a gente chegasse e colocasse o QGIS como um padrão, eu ia ter um monte de inimigo. Eu ia quebrar a zona de conforto do usuário. Por isso que eu falei da importância da comunidade. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a fortaleça a comunidade para a comunidade fortalecer os nossos usuários. Senão, você vai passar o que eu comentei antes. Vai passar o custo de entendimento para os nossos usuários. Então, isso é lento. Quebrar a zona de conforto é muito complicado. Beleza, gente? Falou. Valeu.